Resumo da novela, Cúmplices de um Resgate, de 7 de outubro de 2022. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Cúmplices de um Resgate, sexta-feira, 7 de outubro de 2022. Na gravadora, Geraldo avisa a banda que Priscila voltou de vez para o conjunto. No vilarejo, os capangas de Geraldo, roubam a bengala de Theo. Rebeca e Otávio vão até o centro de São Paulo junto com as mães da Sé em busca de Manuela. Damião conversa com Marina, que está presa em seu quarto. Joaquim vai até a mansão com a intenção de ver Isabela, mas o capanga Sandro, que se passa por segurança, não permite. Joaquim estranha. Em casa, Joaquim diz aos irmãos que algo estranho aconteça com Isabela, pois a mãe dela não lhe deixa sair de casa, sempre tem um segurança em sua casa, e ela muda de comportamento muito rápido. Joaquim estranha. 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 Obrigado.